Música 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 É bem de boa Música Amor, romance, amizade, sedução, desvirtimento, é o meu novo clipe da música MC Lensol e de jeito a descer. Música Vou sair daqui, vou perder meu lugar e vou entrar nesse ônibus que eu nem conheço. A letra da música fala de um cara que abandonou a farra para ficar com a mulher em casa e a Tata literalmente transforma a casa deles em uma balada. Eu acho que encaixou muito bem porque é um ônibus, mas que é uma balada dentro. A gente já sabe que eu adoro fazer a gente passar por esse tipo de loucura, a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. Eu olhei para lá e ele estava aqui na minha frente. Nove anos de fã, cinco shows. É um reconhecimento. Parabéns, Luan, pelo clipe. Você tem uma energia maravilhosa e que esse clipe vai bombar. A gente vai fazer de tudo para estar em alta. Amor, romance, amizade e muita sedução. Tudo isso e muito mais vai ser para ver rei. Fica com Jesus. Tudo isso você vê no clipe. MC Lensol. Vai? Vai com Deus. Espera aí, errei. Amor. Romance. Amizade. E muita sedução. Tudo isso e muito mais você vê no clipe. MC Lensol. E DJ Travesseiro. Minha nova música que a gente gravou juntos o clipe. Está maravilhoso. Assistam. Um beijo. Valeu. 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 Valeu.